Abra comigo sua Bíblia, no Evangelho de Mateus capítulo 20, nós vamos continuar essa série que nós intitulamos como histórias pelo caminho, porque entendemos que o Senhor Jesus Cristo utilizava especialmente de parábolas para comunicar alguns ensinos preciosos aos seus discípulos, quando o Senhor Jesus Cristo estava parado em alguma cidade, em alguma região, nós vemos os evangelistas descrevendo os milagres que ele operara, Senhor Jesus Cristo realizava inúmeras curas, quando estava alojado em alguma cidade ou na sua própria residência, mas quando o Senhor Jesus estava pelo caminho, pregando o Evangelho do Reino, o Senhor Jesus ensinava seus discípulos contando inúmeras parábolas. Algumas vocês conhecem bem, já estudamos, por exemplo, a do Bom Samaritano, mas você também há de se recordar da famosa parábola do Filho Pródigo, ou mesmo da parábola do Bom Semeador. O fato é que quando o Senhor Jesus Cristo utiliza-se de parábolas para comunicar o seu ensino aos seus discípulos, ele está intencionalmente pensando em apresentar uma verdade de uma forma compreensível e atraente à sua audiência. Algumas parábolas possuem correspondentes, equivalentes às figuras dela, outras nem tanto assim, apenas um fundo moral, mas o fato é que hoje eu quero me dedicar ao estudo do capítulo 20, nos versos 1 a 16, na parábola dos trabalhadores na vinha. Eu poderia citar essa parábola como sendo a parábola do proprietário generoso, mas certamente os irmãos não saberiam qual parábola eu estaria me referindo. Então, eu prefiro utilizar-se da expressão contida na maioria das Bíblias aí, em seu caput, que diz a parábola dos trabalhadores na vinha, que diz o seguinte, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse, ide vocês também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigos, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último, tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa é uma parábola um tanto curiosa. Ela é mencionada, num contexto do capítulo 19, em que o Senhor Jesus Cristo quer esclarecer aos seus discípulos, como se adquire a vida eterna. Se você olhar o capítulo 19, a partir do verso 16, você vai se deparar com um jovem rico. E esse jovem rico vem ao encontro do Senhor Jesus Cristo, com a seguinte pergunta, com o seguinte questionamento. Bom mestre, afinal de contas, o que eu farei, o que eu posso fazer de bom, para herdar a vida eterna? O ser humano sempre tentou, ao longo da sua existência, dar uma ajudinha a Deus, em prol da sua própria salvação. Há crentes, que ainda nos dias de hoje, mesmo tendo compreendido o Evangelho de Cristo, querem em alguma medida justificar a sua própria salvação, dando uma forcinha para Deus em seu reino. E há dois grandes equívocos presentes, nesse questionamento desse jovem rico. Primeiro deles, é que ele tinha o entendimento, que a vida eterna poderia ser adquirida, por cada um de nós, pelos nossos próprios esforços. É bem verdade, que o Senhor Jesus Cristo, nunca negou que a vida eterna está relacionada à plenitude da obediência à lei de Deus. Mas o fato é, que nenhum ser humano, desde Adão, com exceção de Cristo, é claro, é capaz, ou foi capaz, ou será capaz de um dia, obedecer integralmente à lei de Deus. A carta de Tiago nos diz que aquele que quebra um aspecto da lei, quebra a totalidade da lei. Portanto, não é possível ao homem observar perfeitamente a lei de Deus, e colher como resultado da sua obediência perfeita à vida eterna. Mas, ainda há um segundo grande equívoco, presente nesse discurso, desse jovem rico. Esse indivíduo, pelo menos, demonstra crer, que ele, e qualquer um de nós, somos suficientemente capazes, de praticar boas obras, perante Deus, sem qualquer necessidade da intervenção do seu Santo Espírito em nossas vidas. Mestre, o que eu posso fazer de bom? Romanos 3, versículo 12, diz que não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Aos olhos humanos, podemos praticar boas obras. Mas, à luz das Escrituras, as obras de justiça, exigem que, antes mesmo de serem praticadas, aqueles que o praticam, tenham sido reconciliados com o Pai. Não existe qualquer possibilidade do homem, que já nasce debaixo da ira de Deus, praticar boas obras. E Jesus retorna ao questionamento daquele jovem rico, dizendo, por que você, diz, que deve praticar algo bom? Não é tanto o que você faz, porque bom, é uma pessoa, e só existe um. O Pai que está nos céus. O dono dessa vinha. O dono dessa casa de Mateus 20. O dono que sai e levanta de madrugada, em busca, de contratar funcionários, para trabalhar em sua vinha. Bom, só há um. E Jesus diz, mas eu vou mostrar a você, jovem rico, exatamente, como obter a vida eterna. E Jesus menciona, seis, dos dez mandamentos, àquele jovem. E a resposta que ele colhe, daquele jovem é, muito bem, eu tenho observado, e conheço, a cada um desses mandamentos. E Jesus diz, será que de fato é assim? Faz o seguinte então, se você diz que ama o seu próximo, vende os seus bens, e doe a totalidade dos recursos, a esses que estão necessitando. Naquele exato momento, imediatamente, aquele jovem, então, deixa a presença do Senhor Jesus Cristo, profundamente triste e frustrado, e se retira da presença dos discípulos. E Jesus então, profere uma pequena parábola, relacionando, num quadro, numa pintura um tanto curiosa, dois elementos, um camelo, e uma agulha. e diz aos seus discípulos, que dificilmente um rico, será capaz, de entrar no reino dos céus. Porque o seu coração, está orientado, para aquilo que ele possui. é semelhante, a um camelo, passar pelo fundo, de uma agulha. É possível, um camelo, passar no fundo, de uma agulha? Não. Assim também, é impossível, que o homem, adentre, ao reino dos céus, com o coração, orientado, por outras coisas. não orientado, para o próprio, salvador da sua vida, para o seu próprio criador, para o senhor, de todas as coisas. Pedro, e juntamente, com os discípulos, se assustam, diante desse discurso. Até porque, existia uma concepção, judaica, legalista, baseada no mérito, de que, rico, eram, aqueles, que desfrutavam, do favor, de Deus. E é exatamente, por isso, que eles eram ricos. Porque, Deus, de alguma forma, abençoava, aqueles indivíduos. E, Jesus vai dizer, olha, em outras palavras, a obediência, que nós devemos ter, a lei de Deus, não deve ser, o meio, para nós, entrarmos, na vida eterna, no reino dos céus. A obediência, que nós devemos, prestar a Deus, deve ser, uma expressão, de gratidão, aquilo que Ele, já fez, e faz por nós. Nós devemos, obedecer, a Deus, e a sua lei, a sua vontade, porque nós, já fomos, regenerados, porque nós, temos um novo coração, e não, porque queremos, obter, ou justificar, essa salvação. Por causa, dessa mentalidade, em 1517, o grande, reformador, alemão, Martinho Lutero, foi motivado, a pregar, as suas 95 teses, na porta, da catedral, de Wittenberg, combatendo, exatamente, essa ideia, de que a fé, não é suficiente, que a graça, não esgota, tudo, para a nossa salvação, que é necessário, também, obras. E ainda, hoje, há muitos, indivíduos, que lutam, para justificar, a sua própria, salvação, perante Deus. É por causa, desse entendimento, baseado, no esforço humano, na meritocracia, que Jesus, vai proferir, a parábola, do proprietário, generoso. E eu, quero pensar, com os irmãos, nessa parábola, olhando, para o caráter, de Deus. Porque, em outras palavras, essa parábola, vai nos afirmar, atributos, que estão, presentes, no caráter, de Deus. Mas, Jesus, antes, de proferir, essa parábola, ele se preocupa, com os seus discípulos. Porque, Pedrão diz, ora, se ele, não vendeu tudo, e deu aos pobres, mestre, eu quero dizer, uma coisa ao Senhor, nós deixamos, tudo, pelo Senhor. Nós somos, exatamente, o oposto, desse indivíduo, rico, desse jovem, rico. E o que será, de nós? Nós somos, salvos? E Jesus, está dizendo, para Pedro, e para os apóstolos, olha, vocês ainda, não entenderam, não depende, de vocês. A salvação, a vida eterna, não depende, de qualquer ato, de vocês. Depende, tão somente, da graça, do dono, dessa vinha. E é, pensando nisso, que então, Jesus vai proferir, a parábola, do proprietário, generoso, e eu gostaria, de chamar a sua atenção, para alguns, atributos, presentes, em Deus, a partir, dessa parábola. Primeira, verdade, a respeito, de Deus, é Deus, quem sai, em busca, é Deus, quem sai, em busca, do homem. Observe, o versículo 1, o reino, dos céus, é semelhante, é semelhante, a uma vinha, cujo dono, de uma casa, levanta, de madrugada, e sai, em busca, de recrutar, trabalhadores, para a sua, vinha. Quem tem, a iniciativa, ao longo, de todo, o drama, da redenção, das escrituras, é Deus, não é o homem. Lembra de Romanos 3, versículo 10 a 12, não há quem busque, a Deus. Não há, um justo, sequer. Não há, quem faça, o bem. Todos, a uma, se extraviaram. Nós vemos, Deus, saindo, em busca, de Adão e Eva, no Éden. após cometerem, o pecado, da desobediência. Algum tempo depois, em Gênesis capítulo 2, nós encontramos, o próprio Deus, saindo ao encontro, de um indivíduo, chamado, Abrão. E dando-lhe, um novo nome, Abraão. E dizendo a ele, você vai deixar, o lugar, onde você reside, e você vai, para o lugar, em que eu vou te levar, e a partir de você, eu vou formar, um povo, que será, o estandarte, entre todas as nações, o meu estandarte. Pouco tempo, mais à frente, vemos Deus, levantando outro homem, chamado Moisés, e dizendo, você, irá, libertar, o meu povo. Mais adiante, vemos Deus, chamando Samuel, e falando, Samuel, vai à casa de Jefté, porque você, vai ungir, um novo rei, sobre Israel, e o nome, desse novo rei, é Davi. Pouco tempo, mais à frente, vemos um indivíduo, chamado Jeremias, e se você, não estudou, a história de vida dele, estude. É muito interessante, ele é considerado, o profeta chorão, mas no capítulo 1, do seu livro, ele diz, que Deus, o escolheu, dentro do ventre, da sua mãe. é uma história, de Deus, sempre sair, ao encontro, do homem, nunca o homem, ao encontro de Deus, porque o homem, é incapaz, de ter essa iniciativa. E sabe, como Deus, saiu, definitivamente, ao encontro, da humanidade, enviando o seu filho, amado Jesus Cristo. essa é a história, do dono, dessa via. É Deus, quem tem a iniciativa, de sair, ao seu encontro, como um dia, ele saiu ao meu encontro, para me recrutar, para trabalhar, na sua via. Mas eu gostaria, de apresentar, diante dessas verdades, três conselhos, a você, que me ouve nessa noite. O primeiro conselho, que eu quero deixar a você, é o seguinte, é possível, que entre nós, existam pessoas, que nunca receberam, um convite, do dono da vinha, para trabalhar, nessa vinha. nessa oportunidade, você está sendo convidado, pelo próprio dono da vinha, a fazer parte, do reino dos céus. É o Evangelho de Mateus, capítulo 20, quem o convida, cabe a você, nessa noite, tão somente, reconhecer, aceitar, abraçar, essa oferta, e não adiá-la, não postergá-la. Mas ainda existe, um segundo conselho. É possível também, que entre nós, existam aqueles, que tendo sido chamado, pelo dono da vinha, nunca trabalhou, em sua vinha. Trabalhar com terra, exige, diferentes funções. arar a terra, para preparar, a terra para a semente, plantar a semente, regar a semente, colher, pulverizar, alguns produtos, para que a praga, não alcance, aquela, aquela plantação. Fato é, que o dono, dessa vinha, não nos chama, a conhecer a vinha, e a passear nela. Sabe o que, que o dono da vinha faz? Chama, homens e mulheres, adultos e crianças, para, trabalhar, em sua vinha. Se houver, alguém entre nós, que entende, já ter sido, chamado, pelo dono da vinha, mas, nunca, trabalhou, na vinha, eu diria, que é possível, melhor, provável, que você, nunca tenha sido, chamado, efetivamente, e você, esteja, completamente, enganado, a respeito, desse convite. Mas, ainda, existe, um terceiro, conselho, que eu quero deixar, para você, que me ouve, nessa noite. Se você, de fato, foi chamado, pelo dono da vinha, não endureça, o seu coração. Aceite, o convite, e trabalhe, no lugar, exatamente, em que ele está, alocando você, no reino. Quero dizer, a Igreja Batista Vida Nova, que, os primeiros sinais, de Deus, me chamando, ao Ministério Pastoral, era, quando eu ainda, era um pré-adolescente. E, esse chamado, foi sendo, desenvolvido, em meu coração, até que eu chegasse, a minha idade jovem, e dissesse, eis, já a hora, de eu ir, me preparar, para trabalhar, no campo. Há muitos, que lutam, lutam, com o chamado, que o dono da vinha, lhe oferece. Deus fala, eu quero que você plante, e ele quer regar. E o dono fala, por que que você está regando, eu mandei você plantar, ele diz, porque eu ainda não estou preparado, para plantar, regar é mais fácil, é derramar a água. tolice, besteira, não postergue, o chamado, que Deus, lhe confiou. Deus, nunca, chama os seus servos, sem capacitá-los, para a sua obra. E eu quero dizer, uma coisa, a você que me ouve, aqui nesse culto, ou pelo áudio, Deus, sempre chama, homens e mulheres, para feitos grandiosos. A obra que Deus nos confia, não é uma obra pequena, é uma obra, grandiosa, além, de nós. Deus não chamou Davi, para um, um pequeno ato, frente ao povo de Israel. Deus não chamou Moisés, para um pequeno ato. Deus não chamou Abraão, Deus não chamou, a tantos, a Paulo, a João, a Pedro, todas as vezes, que Deus chama, homens e mulheres, Ele confia, a grandiosos, feitos. Então, se, há alguém, entre nós, que está lutando, para obedecer, ao chamado, que Deus lhe confiou, desista, desista. é como Cristo, fez com Paulo, a caminho de Damasco, dizendo, Saulo, Saulo, duro é, para você, recalcitrar, contra aguilhões. Não adianta, querer resistir, se entregue, coloque, uma bandeira branca, e diz, eu me rendo, você não vai conseguir, resistir, aos decretos, que Deus estabeleceu, para a sua vida. Lembra de Jonas? Ele tentou. Deus, é quem tem, a iniciativa, de sair, ao nosso, encontro. Se você, hoje, foi alcançado, pela vida eterna, pela salvação, em Cristo Jesus, foi porque, Ele, lhe outorgou. Não depende, de mim, ou de você, ou de qualquer coisa, que possamos fazer. Mas, ainda, há um segundo, atributo, ou uma segunda, marca presente, no caráter, de Deus. Deus, além de ser, aquele, que tem a iniciativa, de sair, do encontro, do homem, Ele, também é, extremamente, rico, em graça, e em generosidade. E, essa graça, de Deus, ela é notória, ela é visível, ela é manifesta, pela, generosidade, com que o dono, da vinha, tratou, os últimos, trabalhadores. Mateus, por ser, um judeu, e escrevendo, um evangelho, para judeu, ele usa, o relógio, judaico, hora zero, hora três, hora seis, e vai até, a hora, duodécima, quando, se encerra, o período, comercial, judaico. Isso, equivale, às seis da manhã, às dezoito, horas, do dia. Então, a hora zero, ou de madrugada, é às seis da manhã. A hora terceira, é nove horas da manhã. Meio dia, quinze horas, até às dezessete horas, aquele dono da vinha, sai o encontro, recrutando, funcionários, para a sua vinha. E sabe o que é mais interessante? Quando finda-se, o horário comercial, então, o dono da vinha, chama o seu administrador, e fala assim, vamos acertar, as contas, mas nós vamos começar, pelo sentido contrário. Primeiro, pelos, últimos. E os últimos, serão os, primeiros. Mas percebam, que não há distinção, no reconhecimento. Ambos, ganham, o mesmo valor, um denário. Um denário, era uma moeda de prata romana, equivalente, ao salário, de um dia, para a subsistência, de um indivíduo, dentro do império. em outras palavras, aquele dono da vinha, não precisava, nem sequer, recrutar, às 17 horas, aqueles que ainda, estavam desempregados, nem muito menos, remunerá-los, com o salário integral, de um dia. mas, a generosidade, a graça, a bondade, daquele dono, fez com que, remunerasse, ele, esses últimos, trabalhadores, igualmente, os primeiros. Isso é graça. Isso é graça. Receber, aquilo, que nós não, merecemos. Foi exatamente, o que aconteceu, com cada um, daqueles trabalhadores. Das 17, das 15, do meio-dia, das 9, até chegar aos das 6. Mas, o grande problema, é que, quando a graça de Deus, não é corretamente, compreendida, ela, culmina, em pecado. Sabe, o que, o texto, nos ensina? Lá, no versículo 11, que, aqueles, que trabalharam, o dia, inteiro, debaixo, do calor, do dia, do sol, e, estavam mais, fatigados, eles, começaram a, murmurar. eles, começaram, a questionar, aquele dono, dizendo, ele não é justo, porque, ele pagou, igualmente, aos últimos, ao, que, trabalharam, o dia, inteiro. Só, que, essa é uma visão míope, doente, distorcida, porque, lá, no versículo 1 e 2, você vai perceber, que, o dono da vinha, contratou, e, acordou, esse valor. O dono da vinha, não demonstrou, desprezo algum, por aqueles, que, trabalharam mais tempo, em sua vinha. Pelo contrário, ele, manifestou, um amor, e um cuidado, que, iam muito, além, da sua própria propriedade. ele visava, o bem-estar, daqueles últimos, trabalhadores. Esse, é, o dono, da vinha. Em outras palavras, a ética, operante, dentro do reino de Deus, não se restringe, a chorar, apenas, com os que choram. Mas, a ética, operante, no reino de Deus, também, diz respeito, a se alegrar, com os que se alegram. não importa, se foi, a, um indivíduo, que viveu, setenta anos, de vida cristã, ou se foi, um ladrão, ao lado, na cruz de Cristo. O fato é, que ambos, irão, herdar, o reino, dos céus. Não se turbe, o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, eu estou indo para lá, prepará-la, se não fosse assim, não vou, eu teria dito, mas, eu quero dizer a vocês, que eu vou, preparar lugar, para cada um de vocês, e quando eu completar, essa obra, eu voltarei, para buscá-los, para herdar, esse reino dos céus. A generosidade, a graça, de Deus, em Cristo Jesus, é algo, incompreensível, ao homem. Portanto, não tente, questionar, a bondade, desse Deus. Então, somente, se aproprie dela, e demonstre, gratidão, por ela. Como, quando o Senhor Jesus Cristo, aqui no Mateus 20, como não existia, a igreja, ainda não havia sido estabelecida, sob a face da terra, ela só passa a aparecer, em Atos 2. Provavelmente, Jesus está fazendo um paralelo, entre judeus, salvos, de gerações, anteriores, àquela. Jesus está dizendo, olha, talvez aqui, comparando, na sua parábola, os eleitos, do povo de Israel, da geração de Abraão, sejam esses, da hora zero, ou das seis da manhã. Talvez, os eleitos, da nação de Israel, seja, da hora nona, seja aqueles, lá da geração, de Moisés. Talvez, os eleitos, do meio dia, sejam da geração, de Davi. e certamente, os eleitos, da hora undécima, serão aqueles, que serão, remanescentes, fiel, que irão confessar, a Cristo, como salvador, de suas vidas, como diz, Jeremias, capítulo 31. Eu quero ler, os versos 33 e 34. Porque esta é a aliança, que eu firmarei, com a casa de Israel. Depois daqueles dias, os dias da tribulação, diz o Senhor, na mente, eu lhes imprimirei, as minhas leis, e também no coração, eu lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais, cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos, me conhecerão, desde o menor, até o maior deles, diz o Senhor, pois eu perdoarei, as suas iniquidades, e dos seus pecados, eu jamais, me lembrarei. Há, um remanescente, que Deus, haverá de chamar, na hora undécima, lá na frente. Um remanescente, fiel. Aqui, ele não está falando com a igreja. Volto a insistir, Mateus capítulo 20, a igreja nem existia, na face da terra. Aqui, Jesus está ensinando, aos seus discípulos, que de diferentes gerações, de eleitos, haverá ainda aqueles, que herdarão o reino dos céus, no porvir. E que eles serão, tão agraciados, quanto das gerações anteriores. A ordem, pouco importa. O fato é, ambos, herdarão, o reino dos céus, ou melhor, a vinha, desse grande, dono, generoso. Ainda, uma terceira verdade, nessa parábola, eu quero chamar a sua atenção, especialmente, ao versículo 15, de Mateus capítulo 20. Porventura, não me é lícito, fazer o que eu quero, do que é meu? Ou são maus, os teus olhos, porque eu sou, bom. Deus, é soberano. Ele distribui, os seus pertences, conforme lhe apraz. Conforme os seus desígnios, e a administração, dos seus propósitos. que nós, não conhecemos, em sua totalidade. Mas, nem pelo fato, de desconhecermos, Deus deixa de ser, justo e, bom. Deus é, soberano. Não podemos, enveredar, ao longo da nossa vida cristã, de uma forma, muito especial, quando estamos em sofrimento, ou passando por lutas. Não podemos, questionar a bondade, de Deus. Como esses, trabalhadores, questionar a bondade, do dono da vinha. Precisamos, tão somente, dizer, ainda assim, o Senhor, é bom. O Senhor, é bom. O tempo, todo, Ele, é bom. Podemos, desconhecer, os seus planos, mas, mas, Ele, continua, sendo, bom. Podemos, não compreender, nesse momento, mas, Ele, continua, sendo, bom. E, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a sua soberania, não pode ser questionada, pelos seus funcionários, os trabalhadores, do seu reino. Todas as vezes, que nós agimos, reclamando, das bênçãos, que desejamos receber, e ainda não recebemos, nós manifestamos, a nossa ingratidão, a Deus, por aquilo que Ele, já nos confiou. Todas as vezes, que murmuramos, questionamos a Deus, por ainda não termos recebido, aquilo que pedimos a Ele, nós, manifestamos, ingratidão, e descontentamento, por aquilo que Ele, já nos confiou. Quero concluir, essa reflexão, oferecendo, de uma forma prática, três considerações finais. Primeira delas, evite, comparações. Evite comparações. A comparação, sempre é seguida, de ingratidão. Os primeiros, os trabalhadores, se frustraram, por querer, comparar-se, aos últimos, empregados do dia. Consequência disso, murmuração. Evite, comparações. Sabe o que a Bíblia nos ensina, em relação a comparação? Fuja dela. Conhece o Salmo 73, o Salmo de Azaf? Ele diz assim, eu entrei em crise, quase me resvalaram os pés, eu praticamente, estava caindo da fé. sabe porquê? Porque eu fui olhar, para a prosperidade dos ímpios. Evite comparações. Olhe para aquilo que Deus confiou a você. Seja grato a Deus por isso. Fuja de comparações. Mas porquê, que aquele funcionário do meu trabalho, ganha mais do que eu? Se você me perguntar, eu vou te dizer, porque Deus quis assim. Ah, mas não é justo. Você é o primeiro trabalhador. Está questionando. Aprenda, com a parábola, dos trabalhadores da vinda. Fuja disso. Azaf, diz no Salmo 73, eu quase abandonei a minha fé. Os meus pés se resvalaram, até que eu adentrei no santuário. Ah, e ali caiu a ficha. Eu vi que o fim dos ímpios é terrível. E o meu é muito bom. Então, não vale a pena usufruir, ao longo de 70, 80, 90 anos dessa vida, bem-estar, e colher uma eternidade inteira de condenação. Fuja de comparações. Segundo conselho. Nós precisamos aprender a viver contente e satisfeita em toda e qualquer circunstância. Há certas coisas em nossas vidas que nunca vão mudar. Ouça aqui, olha para mim aqui, agora você. Escuta o que eu vou dizer a você. Há coisas em nossas vidas que nunca vão mudar. Ah, pastor, der-me livre, bate na madeira. Não é não. Porque Deus colocou em nossas vidas com um propósito bem definido, para que a gente se aproxime dele e viva a independência dele. Como, por exemplo, foi o espinho na carne de Paulo. Há coisas em nossas vidas que nunca irão mudar. E o que eu faço diante disso? Eu trabalho o meu coração para ser grato a Deus por elas. isso é contentamento. Nessa viagem que eu cheguei na sexta-feira passada, eu entrei em uma daquelas lojas de departamento e comprei um souvenir para mim e para minha esposa. Mas eu comprei essa caneca por causa da mensagem contida nela. E diz mais ou menos assim. Deus, numa espécie de uma oração, de uma súplica, me dê a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. A coragem para mudar as coisas que eu posso. e a sabedoria para fazer a diferença. Eu comprei e falei, vou deixar diariamente em um lugar visível na minha cozinha para que eu sempre me lembre de ser grato a Deus. Precisamos aprender a ser gratos a Deus. Não reclamar daquilo que nós não temos. Não olhar para a grama do vizinho e achar que ela é mais verde. E sim dizer obrigado por aquilo que o Senhor me confiou. Por último, quero lembrar você que me ouve que a salvação é pela graça somente. E se ela de fato é gratuita e ofertada a nós, nós devemos viver em função disso. E não tentando com nossos próprios esforços e o suor do nosso rosto querer justificar os nossos atos diante de Deus. Fazemos o que fazemos como expressão de gratidão a Deus pelo que já recebemos. Quando contribuímos aqui numa atitude de adoração a Deus com as nossas ofertas, nós entregamos porque nós já recebemos. E quando depositamos aqui à frente as nossas contribuições, é uma manifestação de gratidão a Deus e não o inverso. O que se é pregado aí fora é entregue para poder receber. Nós não cremos assim. Nós entregamos porque nós já recebemos. Seja grato, seja grato a Deus e viva em conformidade com a graça salvadora que em Cristo Jesus Ele nos otorgou. Baixe comigo sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Mas eu gostaria de deixar um convite que não é meu, é do dono da vinha a todos que me escutam aqui nessa noite. se você ainda não foi recrutado a trabalhar no reino dos céus nessa parábola simbolizada por essa vinha na noite de hoje esse dono o convida a fazer parte do seu reino da sua história. Não é um compromisso com o pastor Rony não é um convite da igreja batista à vida nova. É um convite do próprio Deus da vinha. Se você entendeu essa mensagem na noite de hoje eu quero dizer que Deus saiu ao seu encontro e talvez você ainda não tenha percebido mas eu gostaria de orar por você enquanto toda a igreja está com a cabeça baixa olhos fechados se alguém na noite de hoje deseja tomar essa decisão de aceitar esse convite entregando sua vida a Cristo Jesus porque sabe que é pecador e precisa de Cristo Jesus como salvador da sua vida eu pediria que você levantasse uma das suas mãos enquanto toda a igreja está de cabeça baixa de olhos fechados eu quero orar pela sua vida quero crer em Deus e esperar que todos que aqui ouviram essa mensagem já não somente foram chamados mas servem servem ao senhor da vinha vamos orar oi 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 Legenda Adriana Zanotto